...de energético, olha só, presta bem atenção, pode ajudar você aí em casa a combater aquela insônia e até aquela fadiga de um dia exaustivo. Uma bebida aí muito consumida também nas baladas pra quem quer agitar bastante. E a cada ano que passa, ela ganha espaço nas prateleiras. Mas será que você sabe que a acidez desse tipo de produto pode prejudicar os seus dentes? Eles estão em alta no Brasil. Uma pesquisa feita por uma revista americana comprovou que a venda de bebidas energéticas cresceu nos últimos anos 325% aqui no país. E até 2016 pode ultrapassar os 115%. Um produto que dependendo do organismo da pessoa pode causar uma verdadeira revolução, principalmente se você busca energia. A mistura de cafeína, algumas vitaminas, carboidrato e outras substâncias garantem essa sensação. O energético, assim como outros produtos, se consumido em excesso pode causar problemas à saúde. No caso dessa bebida, você pode enfrentar problemas de crises epiléticas, perda de cálcio e magnésio, osteoporose e também uma dependência. Outra situação, e que foi tema de um estudo feito por alunos do curso de odontologia da Universidade do Vale do Itajaí, é que o consumo excessivo de energético pode causar a remoção do esmalte do seu dente. Ela remove por um processo químico, na verdade bioquímico, né? Como a bebida energética tem um pH muito baixo, um pH de 3,4, a gente verificou nesse estudo. Quando baixa esse pH no meio bucal, o próprio organismo tenta reequilibrar esse processo. Nesse reequilibro é que ele libera cálcio do dente para equilibrar o meio bucal. Dessa forma que perde o cálcio do esmalte dentário. E você sabe o que pode acontecer com o seu dente quando o esmalte é removido? O esmalte é uma capa protetora que a gente tem no dente. Ele é um tecido altamente mineralizado, em torno de 97, 98% de mineral. Se começar a agredir esse tecido, né? O que que acontece? Abaixo desse esmalte nós temos um tecido que já é um tecido sensível, que tem terminações nervosas, que é a dentina. Então, o mesmo processo que acontece nos clareamentos dentários. A pessoa coloca o gel e dali a pouco começa a ter muita sensibilidade. Ao gelado, ao quente, a temperos, alguns tipos de temperos. O que que acontece? É a dentina que está sendo exposta e dando essa sensibilidade para o paciente. Para chegar a esse resultado, os alunos do curso de odontologia utilizaram dentes bovinos, que tem a mesma composição de dentes humanos. E durante alguns dias, colocaram este dente em contato com o energético. Foi aí que eles chegaram a esta conclusão. E mais um detalhe para você que está em casa. Depois que o esmalte é removido, o seu dente nunca mais será o mesmo. Isso sai do dente, não volta. Saiu o cálcio do dente, não é reposto. O que que é feito? Quando a gente utiliza, por exemplo, um flúor adicional, junto com os tratamentos de clareamento, por exemplo, a gente está minimizando um pouco a perda. Mas a remoção desse cálcio, ela não volta. O que acontece? A reação do flúor com o cálcio que ficou no dente, ele forma um fosfato de cálcio diferente daquele natural. Um fosfato de cálcio que a gente chama, cientificamente, amorfo. Então, ele não tem uma forma definida. Então, não é a mesma estrutura superficial que a gente tem normalmente. Vai ser diferente. Isso, nos processos erosivos, como é o do uso do energético, de outros tipos de bebidas à base de cola, nos clareamentos dentários, isso cria uma superfície irregular no dente. Não é aquela superfície lisa, é um processo de erosão mesmo. Tá aí, essa foi a dica do Você Sabia deste sábado. Nem esquece que você pode participar enviando a sua dica para o nosso quadro. Entra lá no riquemais.com.br e envia a sua sugestão. Quem sabe eles transformam em tema do próximo Você Sabia de sábado.